A primeira vez, o povo trazendo flores felizes, Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. A primeira vez, o povo trazendo flores felizes, Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. A primeira vez, o povo trazendo flores felizes, Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. A primeira vez, o povo trazendo flores felizes, Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. A primeira vez, o povo trazendo flores felizes, Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Sim, pois no coração feliz está o sol do olho cheio de amor. Não é o sol do olho que não é o sol do olho cheio de amor. Não é o sol do olho que fica. Está vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Quem está sendo? Você tinha fugido? Já tinha venido há três anos. Está todo mundo de prova aqui ó.